Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a rainha do norte e nordeste minha amiga diretora da farmácia sempre viva Vivian Costa, Vivian prazer te receber, bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes, mais uma vez o prazer é todo meu. Querida Vivian, todo final de ano a gente já separa aquele nossa, a nossa entrevista pra falar do pé no balde. É verdade. O chute no pau da barraca, que é aquela, e o dilema, né? O grande dilema de consciência que vem por trás disso, né? As pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem aparecer legal pro Réveillon, querem ir pra Ubatuba, querem vestir o biquíni, vestir o biquíni, mais aquele, aquela gordura corporal, impede determinadas coisas e você tem a solução pra isso. E aí, vamos começar falando desse, dessa época que o pessoal chuta o pau da barraca mesmo, né Mi? Chuta, sai, sai muito da rotina, né? São muitas confraternizações ao longo do mês, não é só o Natal e o Ano Novo, né? É ao longo do mês. Aqueles amigos ocultos que já começam antes, né? Isso, então vem da empresa, é confraternização da empresa, da família, com amigos que faz muito tempo que não encontra, é, viaja pra cá, pra, pra casa, vamos dizer assim, de origem, né? Às vezes dos pais, né? É, retorna a sua cidade natal e aí mais confraternização e aí bebidinhas, comidinhas, doces e aí vem aquele desespero, né? O que fazer, né? E o pior, e o pior, o Vívia, é, é comer com aquele problema na consciência, né? Sim. Ai, não posso, fica babando, saliva, né? Sim. E aí? E aí, Otávio, eu sempre, eu, eu sempre falo a verdade, né? Que eu levo até pra minha vida, não tem como você, é, participar desses momentos, né? É, e não, 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 não experimentar as coisas, né? As comidas, é, bebidinhas mesmo, tudo, né? É, não vai ser, é, apenas esse mês que, que, que você vai levar pro resto da sua vida, então, a consciência, você tem que ter a consciência que vão existir as exceções, é, mas depois você tem que voltar a sua rotina, né? É, a sua rotina, é, de, de alimentos de verdade, é, consumir, né? Líquido, água, tudo, hidratar da maneira que tem que ser feita, né? E, quando a gente tem esses excessos, existem fórmulas que a gente pode utilizar pra, é, auxiliar o nosso metabolismo a funcionar melhor e eliminar esses excessos, né? É, então, hoje eu trouxe a drenagem detox em cápsula, é, ela é uma fórmula que, que vai, é, pode ser utilizada não necessariamente só nessa época, mas nessa época que começou a esquentar mais, né? Que as mulheres, como você falou, vai à praia, é, começa a vestir, é, shorts, saia, decotes, tudo, e às vezes se sentem incomodadas, né? Com a retenção de líquido que acontece no corpo, porque se a gente pensar que são substâncias, é, na teoria, né? É, mais em excesso, são tóxicas um pouco pro corpo, né? A gente sabe que o excesso de açúcar é tóxico, o excesso de álcool é tóxico, e aí a gente precisa utilizar formulações, né? Que podem melhorar esse metabolismo e eliminar essas toxinas do corpo. A mulher ainda tem um fator que, é, ao longo do mês existem oscilações hormonais, então naturalmente já ocorre essa retenção de líquido, né? Então, é uma fórmula que pode ser utilizada também em outras épocas, não necessariamente só no mês de dezembro, é, nos excessos das festas e confraternizações. Então, é uma fórmula que pode ser utilizada pra vida, dependendo da retenção que a mulher apresenta. E como que você observa isso, né? Que alguma coisa não vai bem. O anel fica apertado, então mulheres normalmente utilizam anéis, né? Então, você vê que fica mais difícil de colocar, difícil de tirar. Chega no final do dia, o pé tá bem inchado, então fica com aquele desconforto, às vezes, de utilizar determinados calçados. É, sente as pernas mais inchadas mesmo. É, roupas, então, se utiliza roupas que, que tem elásticos, tudo, então, quando você tira a roupa, você fica com aquela marca de, do elástico, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, que assim, parece bobeira, mas não, aquilo ali incomoda, né? Incomoda, incomoda muito. Então, assim, essa fórmula vem pra melhorar esses desconfortos que acontecem, né? Então, é, a drenagem linfática, ela pode ajudar nessa questão. Agora, eu vou perguntar pra você uma coisa. Uhum. Nós temos, o Natal é daqui, nós estamos no dia dezesseis. Semana que vem. Semana que vem. Uma semana. Daqui é, mais nove dias, Natal. Sim. Né? E depois, cinco dias depois, vem um. Uhum. As pessoas, pra entrarem na forma, ou permanecerem em forma, pra chutar o balde lá na frente. Sim. Né? Elas precisam tomar as providências agora ou elas podem tomar providência lá na hora? É questão de escolha, pode fazer das duas maneiras, mas se a gente pensar que prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Então, se já começar a fazer o tratamento agora, tem, o corpo vai tá eliminando, é, como é uma fórmula que é uma dose diária que você vai tomar todos os dias, né? Vai ser um tratamento que você vai fazer ao longo do mês ou ao longo do tempo que você preferir fazer. Então, o que que vai acontecer? Você vai ter os excessos, vamos dizer, nas noites, nos finais do dia, mas ao amanhecer, você já vai começar a fazer o tratamento com a drenagem em cápsula e aí ela já vai agir ao longo do dia. Se tiver mais um excesso à noite, você teve um metabolismo que está funcionando melhor ao longo do dia. Então, a gente, se a gente pensar, né? Melhor você compensar isso todos os dias, ter um excesso, ter, é, um efeito, é, drenante, um efeito detox, do que você acumular um efeito, é, acumulativo de só toxina, só retenção ao longo desses quinze dias que vem aí pela frente e só pensar isso, é, em resolver o problema lá em janeiro, então, o acúmulo pode ser, é, o dobro ou triplo, se não ser, não, não for tomado nenhuma medida agora, né? Como preventiva. Agora, é, é, então a outra questão é, já tem pergunta aqui, interessante. Sim. Esse, esse tema é um assunto, Otávio. É, 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 é uma fórmula que eu brinquei com você quando eu cheguei aqui, é uma fórmula que a gente falou dela há dez anos atrás. Há dez anos atrás. E todos os anos, ela sempre é sucesso, principalmente nessa época do ano. A procura aumenta, né? Então, assim, agora nas férias, no verão, a procura aumenta muito, né? E eu tava fazendo uma busca lá no site do Conexão, aí que eu vi, disse, nossa, dez anos que a gente falou, gente, não faça conta que faz muitos anos que eu venho aqui. Mas é exatamente dez anos. E aí, a gente vai fazer um flashback de algumas fórmulas que são tradicionais, muito boas, né? Que não é à toa que há dez anos que essa fórmula existe e que ela é sucesso. Faz sucesso. Mas, ô, 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 Vivian, a questão é a seguinte, se você começa a tomar, fazer o tratamento agora. Sim. Você pode chutar o balde, assim, sem problema de consciência, lá no Natal e Réveillon? Agora, comecei. Aí você vai lá, começa, vê aquele filé, aquele peru, cê vê frango, vê aquele bife de ouro, né? Que tá na moda, né? Com bife de ouro, aquelas coisas. Vê aquela, aqueles, aqueles doces deliciosos, aquela torta. E aí, pode cair de boca à vontade ou tem que continuar monitorando? Ah, Otávio, como eu falei, ela vai ajudar, ela, né? Então, assim, não existe nenhuma fórmula que seja milagrosa ao ponto de você viver na esbórnia, vamos dizer assim, e não mudar nada na sua vida, né? Então, assim, tem que pensar que, como eu falei, serão dias, né? Que você vai viver, né? Como eu falei, de confraternização, momentos únicos, que você vai comer uma coisa gostosa, que você gosta, que a sua mãe faz, ou que alguém faz da sua família, ou você mesmo espera essa época do ano, porque é uma época tradicional, tem lembranças da sua vida, de você consumir aquilo. Não tem porquê você negar. Claro que se você tiver uma doença gravíssima, né? Esteja passando algum momento que realmente tem que fazer uma restrição. Mas, caso contrário, coma, né? Usufrua desse momento. E depois, se você ganhar muito peso, se o excesso for muito grande, se você não fizer nada ao longo desse tempo, lá na frente, você vai ter que compensar isso. Então, aí vai ser, talvez, fazer uma restrição maior calórica, né? Aumentar o seu gasto de energia, fazer exercícios, tudo. Então, assim, pensa nisso mais lá na frente, mas tenta pensar na questão do equilíbrio mesmo. Hoje, né? Hoje você vai comer, hoje você vai, amanhã você vai utilizar a cápsula, se você conseguir, faz alguma atividade física, se você já faz, faz uma caminhada, ou intensifica, talvez, na academia, né? Muita gente já entra de férias nessa época do ano. Então, assim, felizmente ou infelizmente, a vida é equilíbrio mesmo. Então, vamos aqui por partes que o WhatsApp já tem algumas questões. Já tem bastante perguntas, vamos lá. Aqui, telefone direto para Vivian, para consulta. Pode falar no WhatsApp, vou passar o WhatsApp que fica mais fácil, né? Dá para fazer chamada, tudo. É trinta e cinco nove oito oito cinco meia quatro meia sete três. Repete para ele pegar o papel aqui, anotar. Trinta e cinco trinta e cinco é nove oito oito cinco meia quatro meia sete três. Esse é o WhatsApp da farmácia. Ok, a outra pergunta, é pode fazer essa drenagem, é pode beber depois de fazer a drenagem, depois de tomar a drenagem, a cápsula? Não, o ideal é que você, vamos dizer como eu falei, bebe e toma a drenagem no dia seguinte. Ah, depois. É, mas a drenagem, ela é uma fórmula que você tem que fazer, tomar todos os dias, né? Preferencialmente pela manhã, porque ao longo do dia você vai fazendo essa drenagem, essa limpeza do organismo, né? Das toxinas. E aí você, o ideal é que você consuma um, uma quantidade maior de água, porque esse efeito detox realmente é, a água tem que vir varrendo. Então, nada adianta você tomar, se não beber, beber líquidos, beber água, o ideal é que seja água mesmo. E você não vai tomar uma fórmula que tem esse, igual eu falei, esse poder drenante, né? Esse, é, aumentar a diurese mesmo, né? Então, você vai mais vezes ao beiro fazer xixi, você não vai fazer isso durante a noite, né? Porque senão você vai ter muitos despertares noturnos e o dormir é importante pra o corpo fazer o processo de detox, né? Boa, boa. É, até, por isso que a gente sempre fala também a questão do sono, tudo, porque o período da noite é quando o corpo realmente faz os reparos, né? Então, vem a parte imunológica, vem a parte de detox, então, assim, os órgãos estão trabalhando ali mesmo, levando o nosso corpo à limpeza, ao equilíbrio, restabelecendo o metabolismo, né? Do corpo. Então, precisa descansar, dormir, né? Precisa do período da noite mesmo e os despertares à noite não é legal. Então, tem mais duas perguntas dentro dessa. Sim. Outra pergunta, se precisa de receita médica. Não, essa fórmula não precisa de receita médica, são ativos naturais, né? A estrela dessa cápsula, vamos dizer assim, é o cacto púntia. Como eu falei, é uma espécie de cacto que tem esse poder drenante, esse poder detox. Ela é uma fórmula que aí, quando muitas vezes as pessoas pensam assim, ai, vou perder, vou eliminar muito líquido. Será que eu vou perder vitaminas, minerais, eletrólitos, vou ter cãibra, vou perder os minerais que eu consumo? Não. Ela é uma fórmula que ela, esse cacto, ele é um, ele faz uma detox realmente só do líquido. Então, é bem seletivo mesmo, você só elimina a parte das toxinas, não elimina vitaminas e minerais que são importantes pro nosso metabolismo funcionar bem. Ah, legal. Então, pode consumir tranquilamente. Essa fórmula, ela é até utilizada pra algumas mulheres durante a gestação, quando tem a, uma retenção de líquido muito exagerada. Então, quando eu falo que uma grávida pode tomar, né, tem estudos que mostram, uma grávida pode tomar, é, sem, sem prejuízo nenhum. Então, aí você já sabe que realmente ela não vai ter nenhum problema pra, pra outras pessoas consumirem. Tá perguntando aqui se, se é pronta entrega. Tem algumas que ficam a pronta entrega, sim. A gente tem um estoque mínimo de pronta entrega dessa, dessa fórmula. Então, é, se você tá querendo garantir, já manda o WhatsApp lá na farmácia, reserva a sua, porque sempre quando eu venho aqui na rádio, é, estoura o nosso estoque lá. Pois é, então repete o WhatsApp aí, porque, foi outra pergunta que já fizeram aqui, tem bastante em estoque? Que vai ver, cara, quer comprar de balde, né? Sim, a gente tem bastante em estoque pra manipular, né? A gente tem um estoque mínimo, como eu falei, manipulado dessa fórmula, porque é uma forma que sai. Ela é manipulada. Diariamente, principalmente nessa época do ano, ela é uma forma que sai bastante. E, então, a gente tem um estoque mínimo dela, mas a gente tem uma quantidade de ativo pra manipulação dessa fórmula muito grande. Então, não, se não, se não tiver, se o estoque zerar daqui a pouco, é, sai um novo lote amanhã e aí dá tempo de garantir o quanto antes essa fórmula. Tá disponível na farmácia, na farmácia virtual? Tá na loja virtual da farmácia disponível, sim. Que é? É farmácia sempre viva ponto com ponto BR. Aí nós enviamos para todo o Brasil. Vai, a farmácia sempre viva vai estar aberta no dia vinte e quatro? Sim. Até que horas? Meio dia. E dia vinte e cinco? Não. Aí não. Vinte e quatro até meio dia e no Réveillon? Mesma coisa. Meio dia e retornamos depois. Vai até o trinta e um ao meio dia. Maravilha. Mas também lembrando que o site fica vinte e quatro horas no ar. É, pode comprar no site. Inclusive no dia vinte e cinco, no dia trinta e um, dia primeiro. Pode fazer entrega nesses dias, nessas datas, vinte e cinco e primeiro? Não, aí você vai conseguir fazer a compra pelo site e aí a gente retomando os atendimentos, a gente já vai para manipulação e os envios e a entrega. E o telefone da farmácia? Trinta e cinco três meia dois dois cinco meia cinco oito. E o endereço pra conhecer pessoalmente a viva? Ah, passa lá pra conhecer a gente. É na Avenida Cesário Alvim, número quatrocentos sessenta, ali na rua da Santa Casa. Muito legal. O, 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 só lembrando que essa, isso que nós estamos conversando aqui é um artigo que vai estar publicado daqui a pouco no site com todo o conteúdo desse, dessa drenagem pra vocês saberem que que tem, tem hibisco, tem alcachofra, tem centelha asiática, chá verde, cavalinha, é um, é um mix, né? Se isso não drenar. É, Otávio, é um mix de produtos naturais, de componentes naturais, como eu falei, é que que juntos eles potencializam a fórmula. Então, a centelha asiática melhora a circulação, a cavalinha é rica em silício, estimula as fibras de colágeno, então melhora a flacidez, é alcachofra melhora as funções hepáticas, né? Então, que é tão responsável pelos processos de detox do nosso corpo, né? Eliminação de toxinas, gordura, tudo, então, assim, é uma fórmula bem completa, então, tem o chá verde, que é antioxidante, o hibisco, então, é, foi, é por isso que eu falei, é uma fórmula que ela já existe há bastante tempo, que ela é tradicional da farmácia e que ela faz bastante sucesso, então, é uma fórmula que é bastante eficaz, né? Não tem quem tome essa fórmula e que não veja a diferença. Maravilha, mas não deixa de ir à academia, tomar bastante. Sim. O Vivian, valeu, muito obrigado por ter vindo, dá, mais, é o décimo ano que a gente dá essa dica e dando o certo, fazendo sucesso. Sim. E até breve. Até breve, Otávio. Conversei aqui com a rainha do norte e nordeste, a diretora da farmácia sempre viva, Vivian Costa, participando do nosso programa aqui nas ondas da panorama. Tchau. 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 Tchau.